De penteado novo e tudo mais, tá chegando por aqui, seu Michael Eriko. Como é que tá? Ótima terça-feira pra você. Foi no Pet Shop, tá tudo certinho. Ó, vamos falar sobre esporte porque faltam 25 dias pra estreia do Cascavel na Libertadores da América de Futsal. Gente, essa será a primeira vez de muitas, né, que o time paranaense disputará a competição continental. Ontem, a Serpente conheceu seus adversários, então, na fase de grupos. São 12 times brigando pelo título da Libertadores. E a equipe comandada pelo técnico Cassiano Clay está no Grupo B. Bora conferir. Saiu a malvada! O Cascavel conheceu seus adversários da Libertadores da América. A Comebol fez o sorteio das chaves e a Serpente Tricolor caiu no Grupo B, ao lado de times tradicionais como Boca Juniors e Penharol. Além disso, tem o Deportivo Pantavalon, do Peru. Eu acredito que é uma competição muito desafiante. É claro que você pegar equipes que estão mais permanentes lá, que são mais habituadas a jogar essas competições, eles têm uma experiência maior. Mas acredito que isso vai fazer bem pra nós também. Temos que nos manter muito ligados, nos preparar muito, pra gente conseguir sair dessa chave tão dura. O campeonato vai rolar na Argentina, e a estreia do Cascavel será no dia 24 de setembro. Ao todo, são três grupos, com quatro equipes. Os dois melhores de cada chave se classificam para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados. Ou seja, pra avançar de fase, o Cascavel precisa ficar entre as oito melhores equipes da competição. Se a gente quer ser campeão, a gente tem que estar disputando contra os melhores, e ali, no primeiro momento, a gente já vai poder medir força. Então eu vejo que tudo está no caminho certo. Mas é claro que a gente fica com aquela, um pouco de pôr, primeira vez na Libertadores, campeonato muito importante pra nossa carreira, pra Cascavel, então a gente fica um pouco assim, né? Pois é, o nervosismo toma conta dos jogadores nessa hora, ainda mais pela sequência do Cascavel, né? A estreia na Libertadores da América, só pra gente entender melhor como fica esse cronograma do Cascavel, até a competição continental. O time vai estrear na Libertadores no dia 24. Mas antes disso, tem quatro jogos pro Cascavel muito importantes. O primeiro compromisso já é nesta semana, amanhã, inclusive, contra o Marreco Futsal pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Depois, o Cascavel joga contra o Chopinzinho, que é nada mais nada menos que o líder da Série Ouro. Aí, meu querido, vem os playoffs da Liga Nacional de Futsal. Cascavel faz o primeiro jogo contra o Asoeva fora de casa, isso no dia 11 de setembro. No dia 18, decide a classificação pra sequência do campeonato aqui no Ginásio da Neve, em casa. A partir daí, dois dias de treinamento e, ó, partiu a Argentina. Disputa da Libertadores da América. É um compromisso muito importante, uma sequência difícil pro Cascavel. Mas a gente sabe da capacidade desse time comandado aí pelo técnico Cassiano Klein. Boa sorte, desde já, a toda a equipe do Cascavel Futsal. E agora eu tenho um recado especial com o meu parceiro Sandro, direto da Aldão Tossan, que traz novidade, traz dica especial pra você que tá curtindo o nosso momento do esporte. Fala aí, Sandro! Boa tarde, Maicon Ellington. Boa tarde a todos. Pessoal, quero falar com você que usa dentadura. Dá uma olhada. Olha a dentadura fixa como que é. E eu dou a chance de você fazer essa dentadura fixa e aposentar a velha dentadura, grandona. Dá uma olhada na diferença. Sem céu da boca, aquela de baixo que balança bastante, fica movimentando. Conheça a dentadura fixa. 4 implantes, 12 dentes fixos. Firminho, 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 pra você poder comer tudo o que você quer. Vem pra cá. A Aldão Tossan espera você de braços abertos. Vai encontrar a Aldão Tossan aqui no centro de Toledo e também na Grande Pioneira. Faça seu implante com quem mais entende. A Aldão Tossan já é 20 anos no mercado, especialista em tratamentos odontológicos. São mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, viu? A Aldão Tossan começou em Toledo, então bora lá porque tem uma clínica novinha, um atendimento especial pra você no centrão da cidade. A Aldão Tossan devolvendo a você o prazer de sorrir. Por enquanto é só, Valdir. Daqui a pouco eu tô de volta pra falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos dois jogos, dois jogos importantes, inclusive com a vitória do meu timão. E além disso, hoje tem Libertadores da América. A gente vai contar daqui a pouquinho pro pessoal de casa os preparativos pra esse jogão. Lembrando que a participação, a segunda participação do Maicon é ao vivo no YouTube entre uma e vinte e cinco, entre uma e uma e vinte e cinco por conta aí da propaganda eleitoral. A gente se encontra no YouTube também. Fechou. Até daqui a pouco. Valeu. Até já.